O PROJETO SENTIDOS O PROJETO A PENSAR SOBRETUDO NOS ALUNOS Para tal, articulamos os conteúdos literários e não literários, contextualizando, ativando o conhecimento do mundo Explorando várias dimensões, fomentando a capacidade crítica e argumentativa, apelando à criatividade, recorrendo a estratégias e recursos variados Valorizando a língua portuguesa e a cultura em geral A criação e a estruturação do manual e dos diferentes componentes do projeto foram pensadas em função dos alunos E da realidade em que todos nós nos inserimos Recorremos a materiais diversificados com vista a motivar e, simultaneamente, preparar os nossos jovens para os diferentes momentos de avaliação Apresentamos propostas de articulação dos vários conteúdos e dos vários temas do programa Propostas de sínteses, de aflições de conhecimentos Para que os alunos possam construir, consolidar e dar sentidos às aprendizagens Construímos este projeto com base na nossa experiência letiva no ensino secundário Por isso, acreditamos que fará todo o sentido juntar-se a nós Dê sentido Dê sentidos às suas aulas Dê sentidos à nossa experiência letiva no ensino secundário